Toma, 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 toma meu carinho, toma meu amor, a minha atenção Toma, toma meu carinho, a minha atenção Toma, toma meu carinho, a minha atenção Toma Parou Eu quero saber se aqui hoje tem alguma mulher que não depende de homem pra porra nenhuma Você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você Então vamos, vamos Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma.